A Sagrada Terra de Lothier foi abandonada há muito. Agora nosso país ancestral foi tomado pelas feras. Não aguento vê-la assim. Por favor, dê um jeito nisso de novo, campeão. A Sagrada Terra de Lothier foi abandonada há muito tempo. A Sagrada Terra de Lothier foi abandonada há muito tempo. A Sagrada Terra de Lothier foi abandonada há muito tempo. A Sagrada Terra de Lothier foi abandonada há muito tempo. A Sagrada Terra de Lothier foi abandonada há muito tempo. Está longe demais. Está longe demais. Está longe demais. Está longe demais. Você tem a minha gratidão. As pedras de Lothier conhecerão a paz novamente. Graças a você. Paz! Oh, não.